Volta com mais informações. Um abraço a todos, boa semana. Um abraço, sete horas, quarenta e cinco minutos, confirmando sete e quarenta e cinco. Deixa aqui abraçar o nosso amigo Elidio Souza, lá na querida cidade de Pombal, na Paraíba. Ele está nos ouvindo lá na conveniência Gavel Pombal. Obrigado Elidio, forte abraço aí e agradeço aqui a audiência todos os dias do nosso Panorama 95. Lá na conveniência Gavel Pombal, lá em Pombal, no estado vizinho, na nossa querida Paraíba. Aquele abraço aos irmãos paraibanos, ouvindo aqui o nosso Panorama 95. Olha, a gente conversa agora com o empresário Rusiano Alves, ele que é o responsável por trazer para Caicó o Vale Express, não é? Novidade essa que está aí há uma semana já funcionando aqui na cidade de Caicó, juntamente aos servidores do município aqui de Caicó. O cartão que lhe permite comprar em diversos estabelecimentos comerciais, sem juros, sem anuidade, apenas pagando a taxa de utilização. E, Rusiano, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Uma avaliação positiva dessa primeira semana de o cartão funcionando, circulando entre os servidores aqui do município de Caicó? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvinte da Rural FM. Antes de mais nada, Marcos, eu quero dizer ao pessoal que ainda não recebeu o cartão, né? O cartão, a partir de hoje, das sete da manhã até as dezenove horas, ou seja, durante o dia todo e até o início da noite, estará sendo entregue na Academia Ciafra, em frente à PAI. E não mais na Prefeitura. Não mais na Prefeitura. A partir de agora vai ser entregue lá. Estava havendo um pouco de tumulto no protocolo onde a gente estava entregando e fez por bem, eu tive uma reunião com o pessoal, da gente entregar esse cartão em outro local. E na Academia eu tenho uma sala específica para isso, que é uma sala de mina auditória que a gente tem lá e a gente está entregando. Então, hoje, se você quiser receber o cartão e a partir de hoje, você terá que ir lá na Academia Ciafra, em frente à PAI, no bairro Penedo, receber seu cartão. O cartão, Marcos, graças a Deus, está sendo muito bem aceito, né? Houveram algumas turbulências, porque algumas pessoas nos colocaram, como é que esse cartão veio para mim, se eu ter autorizado? Na realidade, isso é um convênio entre a empresa, a Vale Express, com a Prefeitura. Veja bem, eu digo com a Prefeitura na qualidade de instituição. Não tem nada a ver com política partidária. As pessoas, às vezes, ficam confundindo o político que está tomando conta da Prefeitura com relação à questão do cartão. Não. E isso é um cartão, eu achei muito interessante esse cartão, já tem várias cidades. Entrei em contato com a empresa, achei que era viável para a Caicó, independente de quem estivesse na Prefeitura, né? Então, as pessoas, às vezes, querem ligar uma coisa. Eu não tenho ligação política partidária com ninguém, né? Ou seja, eu sou livre para atuar dentro de Caicó. Tenho aceitação, estou com 50 anos de idade, não conheço ninguém que tenha raiva de ruseando. Então, preste bem atenção, gente. O que eu estou fazendo aqui é um benefício que a gente está trazendo por servidor e também por funcionários de empresa privada, que daqui a pouco eu vou explicar como é. Então, as pessoas que querem receber o cartão, podem ir na academia e receber o cartão. Se, ao receber, não quiser usar, não tem problema. Pode quebrar, pode jogar fora. Não tem custo nenhum para quem vai receber o cartão. E não vai pagar nada. Não vai pagar nada, não vai ser descontado nada para ninguém. Agora, aquelas pessoas que já receberam e estão usando, estão achando uma maravilha. Porque tem gente que estava querendo comprar alguma coisa no comércio e esse cartão funciona como um adiantamento salarial. Não tem nada com o empréstimo consignado. É apenas um adiantamento salarial. É como se eu sou proprietário de uma empresa, tenho 10 funcionários e eu dou vale 300 reais para cada um e eles podem usar da forma como quiser. Como a prefeitura não faz isso, essa empresa Vale Express vislumbrou esse espaço e acabou criando esse cartão e está a nível nacional que está sendo um sucesso. Inclusive, com pouco tempo, já é para o ator senador Master do Fluminense, está fechando um acordo com a Mastercard. Ou seja, daqui a dois meses, provavelmente, toda a rede Mastercard vai receber esse cartão. Ou seja, nós vamos ter, todo o funcionário da prefeitura vai poder comprar em qualquer canto de Caicó. Por enquanto, a gente está funcionando com algumas empresas credenciadas, mas daqui a dois meses, toda a rede Mastercard vai estar recebendo. E o que é mais interessante, teremos também, eles vão poder sacar esse adiantamento salarial. Ou seja, eles precisam de 300 reais, o limite deles é 300 reais, eles poderiam ir em uma loteria e poderá sacar esse dinheiro e no contra-cheque deles vão vir descontados. Ou seja, é um adiantamento salarial, não tem nada a ver com o empréstimo consignado, certo? Então, é como se fosse, o nome é Vale Express, porque é justamente um vale, você recebe antecipadamente o seu salário. Uma parte dele, que é limitada a 30% do salário do funcionário. Então, está bem explicado aí, por exemplo, o servidor que recebeu, ah, porque, como é que eu recebi um cartão que eu não solicitei? Na verdade, se foi um convênio entre a Vale Express com o município de Caicó, todos os servidores, eles tiveram acesso a esse cartão. Agora, quem não quiser usar, não paga nada. Não paga nada, vai lá, se não quiser receber também, não recebe. E não fica com nenhum compromisso com a empresa também, não? Nenhum compromisso com nada. E, inclusive, daqui a gente vai passar esse mês entregando, né, passar um mês entregando os cartões. Quando terminar o mês, quem não vai receber, a gente vai detonar os cartões, vamos destruir os cartões, porque se as pessoas não querem receber, a gente não vai poder obrigar ninguém a receber o cartão. A nossa amiga Vera Lúcia pergunta, pede para que você reforce, onde será entregue os cartões a partir de hoje? Que até a sexta foi na Prefeitura. Isso, a partir de hoje, né, a partir de sete horas da manhã até sete horas da noite, a gente não fecha para o almoço, sete da manhã às sete horas da noite, na Academia Ciaf, em frente à Pai. Então, todo funcionário que quiser, leva um documento para apresentar lá, que é interessante, que leva o documento para se identificar como funcionário e automaticamente se identificar com quem é a pessoa que está recebendo. Ontem nós tivemos até a felicidade de, uma mulher ligou para mim pedindo para entregar o cartão ao esposo dela, eu disse que não podia, ela disse, mas eu estou doento, não tem problema, não é que você está. Fui lá na casa dela, levei o documento e a gente entregou. Ou seja, a gente está querendo que as pessoas que realmente estejam interessadas em receber o cartão recebam. Você vai desbloquear o cartão ao receber, se você quiser, né, se você não quiser, você pode quebrar, pode jogar fora. Se você desbloquear o cartão, no seu contra-chego vai vir descontado R$ 5,00. Se você passar três meses sem usar o cartão, não vai pagar nada. No mês que você usar o cartão, naquele mês, é que você vai pagar R$ 4,00. Tanto faz usar R$ 100,00, R$ 200,00, R$ 300,00. Independente do valor que você vai usar, a gente chama de taxa de utilização, você vai pagar R$ 4,00 no contra-cheque. Ou seja, é um adiantamento salarial e por essa taxa de atualização, a Vale Express cobra R$ 4,00. Ou seja, você vai poder utilizar um dinheiro que não é seu, que também não era da prefeitura, que era da Vale. Ela está concedendo esse empréstimo, como eu fiz, um concedendo um empréstimo antecipado para você, e você vai pagar R$ 4,00, independente do valor. É uma taxa que a gente está cobrando de utilização desse dinheiro. Ok. Então, se você quer servidor público do município de Caicó, procura a Academia SIAF ali em frente à PAI, ali por trás da clínica Santa Clara. Por trás da clínica Santa Clara. É muito fácil ali, né? Em frente à PAI, ali no bairro Penedo, você procura a Academia SIAF e vai receber com certeza o seu cartão. Isso para quem trabalha no município de Caicó. Agora, Ruziano, por exemplo, se eu tenho uma loja, eu tenho uma empresa aqui em Caicó, eu posso também adotar o cartão Vale Express? Pode sim. A gente já está entrando, né? A primeira etapa nossa foi chegar à prefeitura. As funcionárias querem ter muitos funcionários. A segunda etapa nossa, agora já que estamos entregando os cartões, vai ser chegar nas empresas privadas. Então, se você é empresário, tem 10 funcionários e quer fornecer, não tem custo nenhum para você na qualidade de empresário, quer fornecer os 10 cartões para os seus 10 funcionários, você vai ter direito a fazer isso também. É só solicitar o meu WhatsApp, pedir que a gente faça uma visita. Inclusive, eu vou deixar meu WhatsApp aqui para todo mundo anotar. É 99687-5858. 99687-5858. Inclusive, a Vale Express, a sede da Vale Express, que é em Minas Gerais, já está ligando para vários empresários aqui em Caicó, perguntando se ele tem interesse em receber esse cartão. Não tem custo nenhum para o empresário. A única obrigação que o empresário vai ter que fazer é descontar o valor que o seu funcionário vai retirar na qualidade do Vale Express durante o mês e descontar no contra-cheque. E esse dinheiro repassar depois para a Vale, uns 5 dias depois que ele fizer o pagamento do seu funcionário. Ou seja, não tem custo nenhum para ele. É um benefício que ele vai dar para o seu funcionário. E qualquer funcionário que também quiser entrar em contato comigo, é só eu ligar para a academia ou falar no meu WhatsApp. Eu queria saber mais sobre esse cartão, que eu queria colocar aqui para os meus colegas funcionários. Enfim, se você estiver interessado em receber o cartão, você só vai pagar R$ 4,00 quando você utilizar o cartão. Se você não utilizar o cartão, não paga nada. Independente do valor que você vai usar. Pronto, digamos que você tenha recebido o cartão. Eu sei que isso não é objetivo. Se você recebe, você vai querer usar. Se você não usar durante o ano, nenhuma vez, você não paga nada. Não paga nada. Você vai ficar com o seu cartão lá no bolso. E lembrando que dos novos cartões que vão chegar já para as empresas privadas aqui em Caicó, já vão chegar com a bandeira Mastercard. Eles vão usar em qualquer canto. Você vai usar em posto de gasolina, em supermercado, em farmácia, enfim. Onde você passar a rede Mastercard, em bares que receberam. Enfim, onde você puder usar, você vai poder usar. Se deixa que a rede Mastercard esteja inclusa. Tem muitas perguntas aqui. Chegando até uma sugestão aqui da nossa ouvinte, no nosso WhatsApp, a Vitória. Ela disse o seguinte, ela até sugere que vocês também mantenham, não sei aí, da disponibilidade, um ponto de entrega na Prefeitura. Porque, segundo ela, muitos funcionários aí dirão procurar a Prefeitura aqui de Caicó. Há como manter dois pontos, um na academia e outro na Prefeitura? Não tem, porque a gente não tem como dividir os cartões. Vai ter que ficar lá na... E foi um entendimento nosso e a Prefeitura para que a gente distribuísse os cartões em outro local. Porque estava vindo uma espécie de tumulto, porque é muita gente. Às vezes tem pessoas que discordam do recebimento do cartão. E, às vezes, a menina que está entregando, se jateia. Então, na realidade, a gente preferiu deixar um local mais específico para as pessoas poderem receber lá. Conversar. Na hora que... Se não quiser o cartão, não tem problema. A pessoa vai quebrar o cartão. Então, a gente está deixando justamente a Academia S.A. Porque tem uma sala, tem um auditor lá para receber o pessoal. Na hora que receber, a gente entrega o cartão. E se quiser usar o cartão, só é levar e fazer o desbloqueio. A gente já tem orientação tudo, inclusive, no próprio cartão. O nosso ouvinte, Nayara, pergunta. Esse cartão é só para os funcionários ou para quem é cargo comissionado também? Todos os que têm, recebem o contra-cheque. Todos aqueles que são comissionados ou que são do quadro, têm direito. Agora, tem pessoas que no início de janeiro entraram. E a relação que a gente pegou foi justamente no início de janeiro. Então, pessoas que entraram no dia 20, 30, não vieram o nome dessas pessoas. Então, infelizmente, ainda não tem. Mas, daqui a dois ou três meses, esses cartões serão substituídos pela rede Mastercard. E aí, o que é que vai acontecer? As pessoas que estiverem interessadas em receber os novos cartões, aí vão receber justamente, desde que estejam ligados diretamente da prefeitura. Porque, no momento que eles saem da prefeitura, tem que ser desvinculado o cartão da pessoa. Ou seja, quem está na folha de pagamento do município de Caicó, comissionado ou efetivo, tem direito ao cartão. Isso, desde que esteja na relação da GFIP, que eles chamam. A GFIP, que é a contadoria que tem relação da GFIP, que passou o contra-cheque. Então, automaticamente, tendo o nome lá, a gente tem o cartão da pessoa. Desde que ela tenha entrado antes do dia 20 de janeiro, se eu não me engano. Porque tem umas pessoas que nos procuraram depois de 20 de janeiro e não estava mais na relação. A Fabrícia pergunta, ele tem dia de fatura, como os demais cartões, ou independente do dia que você compra e vai ser descontado no próximo pagamento? E outra pergunta, pode ser dividida a compra? Pode, a gente dividiu até 4, para quem é funcionário. Agora, veja, se você vai no supermercado e você fez uma compra de 100 reais, e o supermercado só pode dividir em 2 para você, só pode ter direito a 2. Mas o limite nosso, com relação aos funcionários da prefeira, serão 4 vezes. Digamos, se você comprou alguma coisa de 400 reais, então você, no próximo contra-cheque, vai ser descontado 100, dividido em 4, vai ser descontado 100, depois vai ser descontado 100, depois vai ser descontado 100, 100. No máximo, 4. E o que é mais interessante, Marcos, se você compra naquele mês, e você passa os outros 3 meses sem comprar, só vai ser descontado aqueles 4 reais do primeiro mês. Ou seja, você vai ser descontado 100 no próximo mês, 100 no outro mês, mas não vai ser cobrado mais a taxa de totalização, porque você só utilizou no primeiro mês. Você só paga se você utilizar o cartão. Se você não utilizar, você não paga. Mas a outra pergunta foi... Se vai ser descontado no próximo pagamento da... Sim, então tem a data de fatura, veja bem. Se tem fatura, se foi. Isso. A priori, o dia bom para se comprar pela vala expressa é no dia 20, porque você só iria comprometer seu contra-cheque do outro mês. Até o dia 20, no caso. Até o dia 19. Até o dia 19, né? Então, até o dia 19, você comprando, você iria ser descontado no próximo contra-cheque, que você iria receber. Mas se você comprar no dia 20, você ganha 45 dias. Só que isso é coisa da vala, ou seja, o contrato feito com a vala. Só que eu estive conversando com o pessoal da contadoria, os descontos, normalmente, aqui da prefeitura, é até dia 12. Mas isso eu vou pedir ao pessoal da vala para entrar em contato com o pessoal da contadoria para ajustar essa data. Se é no dia 12 ou no dia 20, que vai ficar o dia melhor para se comprar. Mas é uma coisa que a gente vai ajustar ainda. Mas a priori, o melhor dia para se comprar seria o dia 20, né? Somente com contra-cheque, posterior ao próximo. Júnior pergunta, por que os da prefeitura não vieram com a bandeira Mastercard? Não, ainda ninguém da vala expressa recebe com a bandeira Mastercard. Ninguém. A fusão da vala expressa com a Mastercard está sendo agora, né? E automaticamente, daqui a dois meses, todos os credenciados da vala expressa vão receber esse cartão com a bandeira Mastercard. Inclusive, nós estamos fechando a parceria com o banco de Orlando, nos Estados Unidos, para receber, para a pessoa poder sacar. Mas isso é daqui a dois meses. Independente do local. No Brasil todo está acontecendo essa fusão. E quando houver essa liberação para a bandeira Mastercard, por exemplo, os da prefeitura que não tem a bandeira também vão poder comprar o Mastercard, né? Vai ser a mesma coisa. Só que, provavelmente, esses cartões vão ter que ser trocados. Então, todas as pessoas que estiveram utilizando, a gente vai convocar. Para essas pessoas que estão usando e querem ficar usando, aí eles vão automaticamente trocar esse cartão. Então, a gente vai... Dessa vez, sim. Quando todo mundo já estiver usando, a gente convoca. Olha, quem quiser receber os novos cartões, venham dar o nome aqui, etc. Então, todo mundo vai dar o nome e a gente vai trocar esse cartão. Tem muita pergunta aqui chegando. A nossa ouvinte quer saber o seguinte. Se quem é funcionário do Estado também vai ter direito a cartão? Não. Veja bem, a vala expressa só faz convênio com funcionários de prefeitura, né? No caso, a prefeitura municipal do país todinho. Como também com funcionários de empresa privada que têm carteira assinada. Somente para esses dois. Com relação ao Estado, federal, não. É só com prefeitura municipal e também com funcionário público privado, desde que sua carteira esteja assinada. Tem mais perguntas aqui chegando, né? Nos nossos ouvintes. Vamos trazer aqui essa pergunta que chegou aqui no nosso WhatsApp. Vamos ouvir. Bom dia. Aqui é Santana. Deixa eu só fazer uma pergunta desse cartão. Para quem trabalha, tipo, no comércio que receba o contra-cheque, não pode fazer esse cartão? E aí, Ruziano? Bom dia, Santana. Pode sim, desde que seu patrão... Veja bem. Seu patrão tem interesse em dar esses cartões para vocês. Então, automaticamente, ele vai me solicitar, conversar comigo, e a gente vai liberar os cartões para todo mundo. Para ele, o patrão não tem custo nenhum. A vantagem dele é como se ele não vai precisar dar vale para você. Então, na realidade, você ganha mil reais, você vai receber o cartão da Vale, né? Você vai pedir dos bloqueios, paga cinco reais. No mês que você utilizar, você vai pagar quatro reais da mesma forma que os outros pagam. Só que, automaticamente, quando o seu patrão for lhe pagar, se você ganha mil, usou 300, ele só vai pagar 700 a você. E vai ser descontado o seu contra-cheque. E esses 300, o patrão, no dia 10, vai ter que repassar para a Vale. Ou seja, na realidade, é uma transferência de dinheiro. Só que quem está utilizando o dinheiro, não está utilizando o dinheiro próprio, está utilizando o dinheiro de terceiro, que seria da Vale. E a gente está, justamente, expandindo. Todo funcionário que tem a carteira assinada, ele tem direito a receber esse cartão, desde que o patrão entre em contato com a gente. Por isso que a Vale já está ligando para vários empresários aqui em Caicó, oferecendo esse cartão. Ok. Então, você que é servidor do município de Caicó, ainda não retirou o seu cartão, Vale Express, procura a Academia SIAF. Ali é a Rua Zé Codiniz? Rua Zé Codiniz. A Rua do Sérgio. A Rua do Sérgio, ali, em frente ao PAI. Não tem erro, né? Academia muito conhecida aqui, muito famosa aqui na cidade de Caicó. E se você também é do setor empresarial, quer também adotar o cartão Vale Express para poder beneficiar os seus funcionários, procura o Ruziano, telefone de contato. 9-968-7-5-8-5-8. Repetindo, 9-968-7-5-8-5-8. É meu WhatsApp também. Mas se alguém não decorou, não anotou, se botar no Google, aí, Academia SIAF, aparece o número da academia, é só ligar e pedir lá que o pessoal está autorizado a dar meu telefone particular. E algumas pessoas da Prefeitura mandam WhatsApp perguntando, Zé, a gente já fechou com outras parcerias. Veja bem, a relação que eu entreguei a vocês, ela está faltando alguns ajustes com relação às atualizações. E aquela relação tem algumas empresas que não atualizaram. E como essas empresas não atualizaram ainda, não estão recebendo, mas eu estou cobrando todo dia para que elas entrem em contato, automaticamente podem entrar em contato com a Vale e fazer a atualização do sistema. Estou pedindo todas as empresas que estão credenciadas a fazer isso, certo? Inclusive, você estava fazendo a propaganda da Clínica Fácil, a Clínica Fácil também é uma que vai receber o cartão Vale Express. Está faltando só ajustes de atualização do sistema também, né? Então, algumas... a Clínica Fácil é muito interessante porque os planos de saúde, alguns não recebem mais praticamente nada, você demora um tempo, está quase no SUS. E a Clínica Fácil entrou justamente para facilitar e fazer esse intermedio das pessoas que não podem pagar particular, mas também o SUS também demora. E saíram do sistema dele. Então, lá eu posso pagar um consulto médico com o cartão. Isso, vai passar no cartão também. Só que está faltando justamente atualizar. Eu estou pedindo a Rogério. Rogério, se estiver nos ouvindo aí, peça o pessoal da Clínica, porque a ótica dele lá, a visão já está ok, está funcionando, beleza. Está faltando só a Clínica Fácil entrar em contato com o pessoal da Vale. Para fechar, tem mais uma pergunta aqui do nosso WhatsApp. Bom dia, meu nome é Dilma. Eu gostaria de saber se esse cartão só pode fazer quem é do município de Caicó. Eu sou aqui de Ouro Branco. E aí, Gil? Veja bem, eu estou na representação do cartão Vale Express aqui na região, certo? E nós estamos implantando em Caicó. Quando estiver tudo fechado aqui em Caicó, eles me pediram para a gente começar a atuar em outras cidades, né? Aqui na região. Então, automaticamente, quando estiver funcionando perfeitamente aqui, e estiver no sucesso total, que a gente está esperando, aí, automaticamente, a gente vai entrar em outras cidades aqui, próximo da região do Ceridó. Já chega em Ouro Branco, né? Já chega em Ouro Branco, Timbaúba, São Fernando, Jardim, Piranha, Ceridó. Então, para eles, enfim, a região do Ceridó como um todo. Ruziano, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Algo mais a acrescentar pode ficar à vontade. Eu agradeço e lembrando novamente, Marcos, que os cartões estão sendo entregues na Academia Ciaf. A propaganda hoje saiu aqui na FM, ainda, com a Prefeitura, mas, que está sendo entregue na Prefeitura, mas, a partir de amanhã, ele vai sair já com o comunicado que está sendo entregue na Academia Ciaf. Ok? Obrigado pelo espaço. E aí, espero que vocês, que estão usando o cartão, qualquer dúvida, entre em contato. Eu tenho o maior prazer em tirar dúvida, em resolver o problema de vocês. 8 horas 5 minutos.